Antes de continuarmos a modelagem do pé, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai dar uma limpadinha no outliner O nosso outliner ficou, entre aspas, sujo, por conta da última movimentação que a gente fez na aula passada Que foi separar a perna em dois objetos Separar a perna não tem nenhum problema, o problema foi que ela já estava com um par dentro de uma cópia instanciada E aí quando a gente quebrou aquele pivô, a gente viu que ele sumiu e tudo mais, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que o Maya meio que se confundiu Tinha tanta coisa acontecendo ali e que no final das contas sobrou aqui dentro do outliner um grupo com um transform Esse transform aqui, ele não é mais desses polígonos Porque eu seleciono os polígonos que estão dentro, que são esses dois, e clico em Delete History, olha só E ele não some, se fosse desses dois caras, ele teria sumido, como a gente viu ali nas outras movimentações que a gente fez Se eu clico só nele, ou só no Transform e clico aqui, ok, ele também não é Vou selecionar de todo mundo aqui, ó Vou selecionar de todo mundo aqui e vou dar um Delete History, olha só, ele também não some Então só pode ser o Transform que estava na outra perna e que se confundiu Então como é que eu faço aqui, então, pra limpar esse outliner? Eu vou selecionar esses dois caras aqui, ó, né? Que são essas duas geometrias Vou apertar o botão do meio E apertando o botão do meio, eu vou levar ele pra baixo e colocar entre os polígonos aqui, ó Ótimo! Agora eles saíram e esse cara aqui, que é o cubo, eu deleto, vai embora Ok, agora tá tudo certinho, estamos limpinhos Só toma cuidado pra quando você estiver movimentando, não colocar em cima de um outro polígono Se você colocar em cima de um outro polígono, olha só o que ele vai fazer Ele vai criar aqui um Parent, uma questão de hierarquia entre os objetos E isso é coisa de animação, a gente vai ver lá na frente, certo? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, vamos tirar essa hierarquia E vamos lá então agora, continuar a modelagem do nosso dinossauro Pra continuar então, eu vou pegar esse carinha, falar tchau com Hide Pego esse daqui, tchau, tecla H de Hide, mandei ele embora E agora eu tenho só aqui os elementos da perna Uma coisa interessante que eu não mostrei até agora, é o seguinte Se você seleciona um grupo de objetos e aperta a tecla F do teclado Olha lá, ele vem direto pro centro, olha lá, não importa qual que seja Eu dou um clique aqui, ó, e aperto F, ó lá, ele veio pra cá, ó Tô longe, hein, ó Aperto F, ó lá, ele vai direto Não só isso, como ele coloca no centro da tela e faz dele o pivô de rotação da câmera, né Então isso é bem interessante Muito bem, vamos selecionar F de Focus, né Ele dá um foco no objeto Vamos então agora selecionar todos esses caras aqui E vamos falar pra eles que eles vão ser um Combine Porque eles vão fazer parte de um mesmo objeto aí, certo? E o que eu vou fazer? Eu quero juntar todos eles aqui, ó Eu vou juntar com um Bridge Eu vou fazer um Bridge daqui pra cá, um Bridge daqui pra cá E é só eu clicar no Combine Mas peraí, antes disso, só pra não ter problema Eu vou dar uma separadinha aqui, ó Só pra eu poder ver todos eles de forma separada Vou apertar a tecla 1 pra ver como é que eles são nos quadrados Olha lá, ele tava um pouco maior aqui, ó, né Isso daqui talvez ia me atrapalhar um pouquinho Olha lá E como eu também não tenho muita referência de cima Pra ficar um pouco mais próximo aqui, ó Da junção, ó Esse com esse, esse com esse Daqui tá muito pra lá Eu vou selecionar todos Vou diminuir com a escala E vou trazer um pouquinho pra cá A lá Ótimo Só pra ele poder fazer um Bridge mais bonitinho aqui Então, vamos lá Selecionei todos eles Aperto aí o Combine Então vamos olhar lá, ó Quando eu aperto o Combine Ele colocou grupos Dentro dos grupos ele colocou transformação, ok? Né? É natural Porque por enquanto ele ainda tá dentro da memória Mas se eu clicar nesse objeto que já está composto E apertar History Todo mundo some Porque agora eles são realmente um objeto só, ok? Então eu dei o Delete History Era isso que tinha no começo do vídeo aí Que a gente viu que a gente tinha que deletar Que era do outro objeto Bom, muito bem Olha só A parte de trás Da perna do nosso dinossauro Ela tem quatro polígonos Um, dois, três, quatro Eu vou ter que criar um Bridge Entre esse cara e esse Pra poder grudar É uma forma mais simples Eu posso vir aqui Selecionar Puxar Aí eu vou lá Soldo um vértice Soldo outro vértice Tenha certeza E aí, ok Soldei os dois Posso fazer isso? Posso Demora muito É mais fácil Eu dou um clique aqui Dou um clique aqui Aí eu dou um Bridge Já era, ok? E aí o que eu faço? Eu clico nesse cara aqui E aí eu deleto ele Pronto Isso é muito mais rápido Do que eu chegar e falar assim Não, eu vou trazer esse cara Vou trazer esse cara pra cá Aí eu vou pegar esse vértice Aí eu vou juntar um vértice com o outro Aí eu vou juntar um vértice com o outro Agora eu vou selecionar esses dois Vou perguntar pro Maya se... Não, peraí Para Não Vamos fazer de forma simples Clicou aqui Clicou aqui Bridge E esse que sobrou aqui Você vai apertar uma tecla de atalho especial Você não vai apertar a tecla Delete Se você apertar simplesmente Delete Olha só o que vai acontecer Você vai deletar a Edge Mas não vai deletar os vértices Hein, ó Então, olha só A gente tem que sempre deletar os vértices junto com o Edge Senão esse vértice vai ficar aqui Entortando o nosso polígono O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar na Edge Seguro Ctrl e aperto o DEL Quando eu seguro Ctrl e aperto o DEL Eu deleto todo mundo que está ligado naquele sistema de Edge Ok? Então vamos lá Clico aqui Clico aqui Dou um Bridge Olha lá Depois eu clico aqui Seguro Ctrl e DEL É muito mais rápido do que ficar procurando o vértice pra soldar Vamos lá Ah, por que você não faz assim, ó Dá dois cliques aqui E aperta simplesmente o Bridge Né? Vamos tentar apertar o Bridge Olha lá, ó Porque dá uma cagada desgraçada aqui, ó Porque ele vai tentar fazer o Bridge desse com esse Depois desse com o outro Ele não vai se entender Ixi, para com isso, ó De dois em dois Olha lá, ó Bridge Ele vai saber pra onde ir Olha lá, ó Bridge Certo? E agora sim a gente tem aí uma parte interessante aí do nosso pé Vamos apertar três aqui, ó Olha lá, ó Agora Tá legal O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse cara aqui, ó Dá dois cliques E com a ferramenta aí de escala Eu vou puxar todo mundo pra ele ficar retinho Olha só Agora ele tá bem retinho E a gente precisa só tapar a parte de baixo, ok? Muito bem Pra tapar a parte de baixo aqui, ó Né? Se eu olhar aqui não vai dar muito certo Então eu vou ter que usar o recurso de isolar o objeto Então eu seguro esse objeto aqui em Object Mode E aí eu venho no botãozinho Isolate Object Ah, mas eu quero um ataque de atalho Clicou Ctrl mais um Olha lá, ó Isolate Object E muito bem Agora Vai ser o bicho, hein Eu preciso selecionar esse cara aqui, ó Ok? E falar assim Tudo aqui Vai ter que ter um polígono E vai ter que ser Grudado Certinho Bonitinho Eu vou ter que Tampar Esse buraco Como é que a gente faz pra tampar um buraco? Então vamos lá Eu seleciono aqui a Edge Aí eu venho aqui em Mesh Ok? E em Mesh Eu tenho um carinha aqui chamado Fill Hole Olha lá Preencha o buraco Tadam! Preencheu o buraco No momento em que ele preenche o buraco Ele já faz aí, ó A voltinha Ele perde esse Hard Edge Certo? Mas nós vamos ter aqui Um problema Que em primeiro momento Ele não se torna um problema Mas mais tarde vai ser Que é Polígonos Com mais de 4 lados Se você parar pra prestar atenção Todos os polígonos até agora Eles estão com 4 lados Ok? A gente chama isso No 3D De Quadipole Olha lá, ó Quadipole Certo? Muito bem Nós temos um polígono com 4 lados Qual que é o problema De ter um único polígono Com mais de um lado? O problema de ter um único polígono Com mais de um lado É que Ele Todos os polígonos Do mundo Na verdade São compostos Por 3 faces 3 faces São o polígono Então se eu estou olhando Um polígono De 4 4 4 vértices Todos os polígonos Tem 3 3 vértices Se eu estiver olhando Um polígono De 4 vértices Na verdade Na programação dele Ele provavelmente Tem uma linha Ou aqui Certo? Ou aqui Em um dos dois Ele vai ter uma linha Uma linha escondida Que a gente não vê Mas Só uma linha Não vai atrapalhar a gente Na hora da gente Transformar isso daqui Em smooth Mas Aqui Na hora de transformar em smooth Vai ter um problema Porque Todo polígono Quando você clica em smooth Ele é dividido por 4 Então olha só Na verdade Ele é multiplicado por 4 Eu tenho um polígono aqui Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma edge Nesse cara aqui De um lado para o outro E depois uma edge Num cara para o outro Para ficar bem simples Aqui da gente entender Ele vai vir nesses dois aqui E dar um connect Ok? E depois ele vai vir nesses três aqui E dar um connect Né? Olha lá Ele pega Você pode pensar que Ou ele multiplica o polígono por 4 Ou ele divide um polígono Né? Por 4 Olha lá E aí ele vai ficar com 4 4 coisinhas aqui Assim 4 polígonos E isso para a gente É... Tá fácil Tá simples de entender No momento em que você tem Olha lá Algo Que não tem o seu parzinho Né? Ele não tem o seu parzinho Como é Que o computador Ele vai se virar Fazendo Essa questão da divisão Vamos dar uma olhadinha aqui Eu vou Eu vou propositalmente Aplicar o mesh smooth Aqui Mesh smooth Olha lá Então a gente vê Que de cima Ele dividiu em 4 E ele manteve esse fluxo Da edge bem bonito Aqui Agora se a gente olhar Aqui embaixo Olha só o que ele fez Ele gerou um ponto E aí esse ponto aqui Né? Ele é um hard edge Ele é ruim Isso daqui Na hora de transformar Isso daqui Em 3 Olha lá Ele vai criar Uma iluminação ruim Errada Né? Porque ele vai ter Esse pontinho aqui Isso daqui Em animação Em render É horrível Toda vez que uma luz Bater ali Você vai ver aquele ponto Aquele vértice ali Enchendo o saco Então o melhor É ele ter Em primeiro momento Ter esse flow Então a gente pensa Em primeiro de tudo A gente tem um polígono Só com 4 faces Em primeiro momento Para que o flow Das edges Fiquem coerentes E não tenha problema De iluminação Esse é o primeiro ponto Certo? O segundo ponto Vai ser o edge loop muscular Que a gente vai ver Lá na frente Não agora Tá? Então no primeiro ponto A gente tem que entender Que a iluminação Fica ruim Quando tem isso daqui Tá? Porque o flow Não vai ficar bonitinho Então eu vou dar uns Ctrl Z Vou dar uns Ctrl Z E aí a gente vai ter Um pequeno problema Qual que é o nosso problema? A gente tem que Unir essas edges Unir esses vértices Para dizer Ah, esse vértice Vai juntar com esse aqui Certo? Aí eu até venho aqui E dou um connect Olha lá Ótimo Esse vértice aqui Vai juntar com esse aqui Aí eu dou um connect Ótimo Beleza E agora? E esse vértice aqui Vai juntar com quem? Né? Pô Ele ficou com 5 Então isso daqui É um problema Para a gente Porque ele vai Criar um ponto Aqui no meio E terminar Isso daqui De uma vez Ah, você Ah, não Eu tenho uma dica Bem interessante Nesse momento aqui Qual que é? A dica bem interessante Nesse momento É dar um clique Opa Deixa eu desligar O meu connect aqui É dar um clique Nesse cara aqui Opa Vamos lá Cliquei aqui Eu não dei enter Tá vendo? Clico em connect Dou enter Agora sim ele afixou Eu dou um clique Nesse cara com o edge Seguro o ctrl Aperto o del E é lá Problema resolvido Todo mundo com 4 Belezinha Ótabajara Você deletou ali de uma vez A gente queria aqueles 4 ali Ó E você deletou Ok Nesse momento eu deletei Pra mim tá ótimo O problema é que ele não vai ter A conexão lá em cima E aí? Como é que eu faço Essa conexão aqui? Ixi Pera aí Deixa eu trazer de volta aqui Né? Vamos trazer de volta Vamos sair da Da simulação Tá lá Olha só Esse cara Ia grudar aqui Ó Eu não tenho mais Esse cara ia grudar aqui Eu não tenho mais Mas tudo bem Porque esse lado aqui Agora tem muito mais polígonos Do que esse cara aqui Ó A gente tem um problemão E eu acho que eu vou deixar Esse problemão Pro próximo vídeo